Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Peraí, vamos controlar aqui Não, guardião, vem cá Senta aqui, ó O que que é? Pode rir, não pode rir Ô guardião, guardião, vem cá, irmão Ô guardião, ô guardião Ô guardião, vem cá, vem cá Peraí, pessoal, não vamos rir É que a gente tá numa crise aqui, André A gente tá numa crise, a gente tá um alienígena aqui Peraí Alguém tem de alienígena aqui? Ah, aqui, ó Entende também Você entende? Aqui, ó, vem cá Sério? Vai lá com o André ali, ó Vai lá com o André ali, ó Isso Vai lá com o André Isso Aí, vai lá com... Isso Vem cá Vem cá Pede pra ele Fica aqui do meu lado, aqui Pergunta pro... 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 Pro alienígena Não, pede pra ele levantar Pede pra ele levantar Pede pra ele junto com o Edu, ó Pede pra ele junto com o Edu, ó Pede pra ele junto com o Edu, ó Ele... Que que é? Ele vai quebrar tudo Vai quebrar tudo Você tá feliz? A gente tá ferrado Rindo de nervoso Tá... Tá rindo de nervoso Não, mete multa A falta de... Vai lá, ó Porra Ah, não... Eu não sabia Não, mas ela tá... Mas tá salvando a Terra Não Não pode Vai lá, ó André, André André Acabou a dela ali, ó Acabou a dela lá, Sunny Acabou de... Só um menino aqui levou umas três Acabou tudo É Aí, ó Falta de respeito, né? Vem cá, vem cá, Godinho Vem cá, vem cá Sério Vem cá, Godinho A gente tá numa crise, né? Vem cá, vem cá, vem cá Falta de respeito, né? É Senta aí, ó Pô, vamos pro terceiro aqui já Vai lá Não, vem cá, Godinho Vem cá, não, não Vem cá Ô, velho Vem pra cá Vem pra cá Ô, irmão Ô, ô Ô, guardião 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 A gente tá na crise aqui Vem cá, vem cá Vem cá, acabou, acabou, acabou É A gente tá numa crise Precisamos resolver aqui Vem cá É, eu entendo que é uma falta de respeito Mas... Vai lá, vai lá, André Absurdo, né? Não, ela tá inconformada Que ela não sabia tirar esse povo aí É, vai tirar Vai, Sani Não obedece, né? Não vai, senta lá Vai lá, André Pergunta pra ele Quantas naves ele veio aqui? O que que é? Nove 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 Puta merda Pergunta pra ele onde ele estacionou as naves O que que é? Tá tudo espalhado por aí Tá tudo espalhado pelo mundo Agora ferrou, então Ferrou Agora vai acabar Fala pra ele É Pergunta pra ele qual que é o nome dele Grau 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 Da estrada, né? Pede, fala pra ele que tem mulheres grávidas, criancinhas, pra ele não invadir Grau 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 É bonzinho Que que ele falou? Que tá bom, ele vai pensar Ele vai pensar, tá 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 bom Então Então Pede pra ele sentar, então Grau 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 Ó, é bonzinho esse Cara, vocês são demais Esse alienígena é muito bonzinho, cara Muito bom Vai lá, Dery Senta lá, senta lá que eu vou pedir pra ela aqui, ó Vem cá Ó, se eu falar pra ele, durma Ele não vai entender Então você tem que falar na língua dele, durma Aí ele entende André Só rapidinho, eu não entendi Você falou o quê? Vocês não falaram que não podia grávida no palco? Ah não, mas pode sentar aqui Eu já falo Daqui a pouco a gente fala Pera aí Fala pra ele o seguinte, ó Se eu falar pra ele, durma Ele não entende Então você tem que falar na língua dele, durma E a gente, você salva a terra, tá Agora? É Olha nos olhos dele Uma salva de palmas para a nossa tradutora aqui, ó Obrigado Obrigado, viu? Obrigado Obrigado Agora é cinco, é seis agora Sente mexer agora É, sete agora Ai, tá encaixando Ai Não, você sente Você tem que ficar sentado Senão Ai É melhor, melhor Ai, fica a perna A perna, tá zoada Não é perna, né? Oito, né? Senta aqui, tá parna acima Vai Sete, tá Não, 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 não Oito já Foi? Estourou Ah, agora estourou Agora estourou Nasceu, nasceu, nasceu Nasceu Olha o nenê, olha o nenê aqui, ó Pega, pega, pega o nenê Aê Cuida dele Nasceu Tá emocionado Tá emocionou, emocionou Nossa Emocionou Ah, que lindo Nasceu Tá emocionado Isso Cuida dele, isso, nasceu Parabéns, parabéns Parabéns, viu? Olha, mijou aí no seu colo Ai, ai, cuidado Tem que limpar Mijou Oi? Hã? Posso adorar para os meus amigos? Depois, depois Já, já você leva É Parabéns, cara Cuida aí Olha, foi escocou aí Tá emocionado Emocionou de verdade É Que legal Cuida bem Isso Parabéns Vamos lá, então O que que é? Fala para eles que não podem rir Ah, já falei dez vezes Vou multar todo mundo? Não Vou Peraí aqui, então Deixa eu pegar aqui Não, não, dá aqui as multas Você também recebeu, né? Mas eu não sabia Ela foi? Eu vou deixar Eu não sabia Ela não sabia Ela estava salvando a terra Você perdoa? Não Não, eu não tô Fica com a multa aí Vai lá Só senta vocês aqui Você aqui Você aqui Você aqui